A CIDADE NO BRASIL 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 Eu achei que não sei Na verdade o que viria na boca da flora Eu não sei quem mora, sua voz é minha mãe E assim vou viver um sorrinho chorando Vou me acostumar, um jeito que é isso E eu não sou minha mansão E só servem os seus pés Querer comprar, sou minha mansão E só servem os seus pés E eu não sou minha cabeça Nem pra ter feliz e tarde Eu vou voltar pra você E que eu seja castigado Eu não sei se eu não vou falar Eu vou voltar pra você Eu não sei quem mora, sua voz é minha mãe E você fugiu de mim Na verdade o que viria na boca da flora Eu não sei quem mora, sua voz é minha mãe E assim vou viver um sorrinho chorando Vou me acostumar, um jeito que é isso Querer comprar, sou minha mansão E só servem os seus pés Querer comprar, sou minha mansão E só servem os seus pés E assimbrou as pessoas Eu não sei quem mora, sua voz é minha mãe Eu não sei quem mora, sua voz é minha mãe É isso que eu acho que é uma coisa que é tudo Maravilha mais sobre isso E aí equal a vill Teu